Bem malto, ter-vos aqui no início de vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo eu decidi reagir ao Caracol Raiboso, mais propriamente ao vídeo dele, Ladrões Engraçados na Escola. Portanto, se estás curioso em saber qual foi a minha reação e a minha opinião em relação a este vídeo e principalmente ao Caracol Raiboso, fica aí no vídeo que não te vais arrepender. Leia a descrição que há lá coisas muito importantes como Instagram, Facebook, certo Discord, parceria com a Eneba, é verdade, tenho uma parceria com a Eneba. Passa na descrição que estão lá os links. Mas é isso malta, fiquem com o vídeo. Este vídeo é patrocinado pela Eneba.com A Eneba é um novo mercado de jogos com mais de 10 mil produtos digitais e cada vez tem um interesse maior em expandir a sua biblioteca para atender a todas as suas necessidades de jogos. Na Eneba podes encontrar vários jogos para todas as plataformas desde PC, Xbox, Playstation, Nintendo e muito mais. A Eneba tem as melhores ofertas do mercado de qualquer título, seja ele novo ou antigo e com uma excelente pontuação no Trustpilot, logo podes ter a certeza que receberás os teus jogos que continuarão a dar sem qualquer problema. A Eneba acredita que o cliente não se deve preocupar se o código vai funcionar ou não. E é por isso que eles oferecem o suporte ao vivo 24 horas por dia e 7 dias por semana para esclarecer qualquer dúvida que possas ter em relação à tua compra. Utiliza já o código GAMESTEELTM para poderes usufruir de 3% de desconto em qualquer produto da loja. Além de me ajudares a mim, também te ajudas a ti. Clica já no primeiro link da descrição e começa a comprar jogos ao melhor preço. Boas malta, como é que é? Tudo fechou? Ok, eu malto. Hoje estará-vos aqui mais uma react. A react 2 vai ser a Ladrões Engraçados na Escola. É um vídeo aqui do canal Caracol Raiboso. Eu já tive várias sugestões deste vídeo, principalmente para reagir ao Caracol Raiboso. Eu sei que é um canal até bastante conhecido no Brasil. Eu por acaso nunca ouvi falar deste canal. Portanto, estou aqui hoje para reagir a um vídeo dele. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso vocês queiram ver o vídeo de novo. Mas antes que não vamos ver o vídeo, eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram. Está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não me segues no Instagram, vai à descrição que está lá um link que leva diretamente para o meu perfil. Clica nesse link, clica em seguir e está feito. Outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito. Porque mais de 90% das pessoas, é verdade, malta. Mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não me subscrevem. Se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicar neste botãozinho aí por meio. Vais-me ajudar mesmo imenso. E aproveita que clica no botão de like para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo. Mas sem mais modos, vocês estão lá a ver o vídeo. Pô, bora, vamos sair, pode-se quer a comida desse frio aqui. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Está a gangsters. Já começa a ficar mesmo engraçado. Malta, este chapéu aqui da Frozen, pá, acho que é o principal deste vídeo, já estou a ver, pá, incrível este chapéu, acho que dá grande pinta, dá grande estilo a ele. Este chapéu da Frozen fica-lhe mesmo bem. Mas demais eu mato também, é tudo pela ordem. Não vem aqui, fada-bunda! Ih, o cara está mal. Está tranquilo, desculpa aí, tá ligado? Eu não mato a polícia, não mato, não gosto de matar a minha fome, é só, tá ligado? É que tu esteja de guardar a chuva na próxima vez, meu irmão, que vai chover bala na tua reta, otário. Eu saio fora. Eu, vagabundário, eu sou o Mano Pipeita, essa é a aula de recuperação na arte do crime ali, tá ligado, meu irmão? O que é que só tem recuperado nessa porra, meu irmão? Então se liga aí nas notas, filho. Quem errou nada aqui, meu irmão? Eu? Ó, otário, tu tirou um, filho. Ixi, que onda essa, meu irmão. Quem é a Siddaira do Geno, meu irmão? Tirou um também. Certeza que está com cola, pode olhar aí. Pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Ei, filho, rapaz, tu estava colando, meu irmão? Não. Eu conferi o bagulho aqui, tio. Ah, não, otário, eu olhei errado aqui, ó, tu tirou foi dois, fila da puta. E é desse jeito, é mesmo, e por que é mesmo? É Bill Gates. Tu tirou sete, meu irmão? Isso aí foi colando, tá com uma certeza, pode olhar. Certeza que foi colando, tá com cola, tá com cola, assim, ó. Eu quero que esse prova que foi eu, não pegou nada comigo, mas é uma coisa que eu falo, eu não devo nada e eu não mereço, rapaz. Deixa eu queira cola. É pra mim cheirar mais tarde. Paca a porra, meu irmão. Essa era pra tu, fila da puta. Agora vem, então, aqui, otário. Malta, uma coisa é certa, é só agora que comecei a ver o vídeo, o vídeo vai quase em dois minutos, mas sinceramente já estou a curtir-me bastante e acho que vou assistir mais vídeos aqui do Caracol Raiboss. Por acaso eu não conhecia, foi a primeira vez que, é a primeira vez que estou a ver, seja qualquer, o vídeo dele. Ah, porque, aliás, já tive várias sugestões para reagir a vídeos dele, só que, só hoje é que surgiu, ah, reagir a um vídeo dele e pá, sinceramente eu gostava bastante. E aí, meu irmão, tu tá atrasado, filho, tá chegando agora por quê, meu irmão? Não, isso aqui foi tentando correr dos heróis. Tu tava, era roubando, né, filho? Eu roubava, eu roubava, eu regenerei. Eu só não sou crente. E essas algemas no teu braço, lá da puta? Ah, ali as pulseiras novas, louco. Eu sou fã do Roberto, calma, essas pulseiras, tu é doido, é show demais. Tu não é, eu tô falando, filho, não é? Ó, meu irmão, tu tirou dois, filho, vaza, vaza. Ó, meu irmão, tu aí, Valdeci, tirou três vírgula um. Não, moleque, valeu, duido, ó. É, mais fácil. Não conversa comigo, não. É, mais fácil. Não conversa comigo, não. É, mais fácil. Não conversa comigo, não. Não conversa com nada, não. Fala direto, meu irmão. Não fala a minha nota, não, patrão, vou me zoar, patrão, fala não. Não, faz escolher aí, fecha fogo. Zero vírgula cinco, meu irmão. Zero vírgula cinco, meu irmão. Zero vírgula cinco. Algo mais, lembrando que eu não chamei, meu irmão. Qual o seu nome, meu irmão? Você é por vinho, tá ligado, irmão? Pode crer, meu irmão. Tu tirou dois vírgula dois lá dentro. Você é louco, cachoeira. Fala, porra. Qual é o teu nome, meu irmão? Serigacharikaramasaras. Orixarikararas. Quê? Você é louco, cachoeira. Pedrada na cabeça. Fim. Parei, parei, parei. Cês têm que me respeitar! Seus catinga! Saí de quê, meu irmão? Ó, meu irmão, a recuperação vai ser prova oral. Pra ver se vocês têm salvação nessa porra, meu irmão. Meu nome é Fifeita, meu irmão. Pi é igual a 3,14 no bagulho, meu irmão. O V é igual a 5 no número romano dos moleques lá da Romalá, tá ligado, otário? O restante vale zero nessa porra. Se juntar o 5 com 0 é 50, meu irmão. Qual é o valor de pi multiplicado por 50, fi? E aí, meu irmão? Não sei disso, não sei disso. Mas, homens, eu não omiti. Não sei de nada, não sou... Porra, ninguém sabe nada, não, meu irmão? Com 5, 7. Porra, é isso aí, meu irmão, é isso aí, ó. Como é que tu chegou no resultado, fi? Porque eu dou o valor número. Então, o resultado, meu irmão, é... 1, 5, 7. E o nada, meu irmão. Só sobra os nóis nessa porra, meu irmão. Quem sabe me dizer que a artiga é isso aí, meu irmão. Assaltar as mãos armadas, meu irmão. Pode crer essa mentira das trevas, ponto pra tu. Você é louco, peneiro na fuck, só por Deus, meu irmão, só por Deus, meu irmão. Quais tipos de arma vocês usaram pra cometer o 5, 7, meu irmão? Máquina de solda. Máquina de solda como arma. Olha, por isso que tá aqui essas porra, meu irmão. Só tem a Mador aqui. Olha a cavaça ou bica, chavaça ou bibaça. Tá falando o quê, meu irmão, ainda, fi? Quer tomar uma pedrada, meu irmão? Não, essa é a língua de Javá, nosso Deus. Javá, Javá. Língua de Javá. É bom do Mador, meu irmão? Daqui a pouco eu vou ir a falar em HTML. Este riso mata tudo, este riso é incrível. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ninguém aqui cometeu o 5, 7 direito, não, meu irmão. Tem faca, meu irmão. Tem uma par de coisa, fi, o cara vai roubar com o bujão. Fala, meu irmão, o que é que tu quer? Tá três dias com a mão levantada, meu irmão? O que é que tu quer? Sou de São Paulo, meu irmão, não rouba de pistola, não rouba de faca, fi. Pode crer, meu irmão. Eu aqui, ó, eu já, fi, sem putaria. Fala, meu irmão, como é que foi? Tô vindo lá e tal, no pé 2, não tem como... Daquele jeito, quando eu só venho, tá aí, olha, aquele velho babalú, não tem aí, só esperando o malandro levar ele. Aí eu fui olhando assim, quando acendeu a mesma luz, eu digo, vixe, meu irmão, é zanoia, mas eu vou levar essa p*** assim mesmo. Assim mesmo eu enquadrei, eu digo, não tem tu, é tu mesmo. Vacilou, é Black, meu irmão. Vacilou, é Black, meu irmão, te leve bem, tá ligado? Tá incrível este vídeo. Lá vem a polícia. Lá vem a polícia. Perdão. Que porra é isso aí, meu irmão? Ah não, pô, só quis-te acordar rápido aí para a comida não esfriar, pô, vamo almoçar? Almoçar, né, tu vai almoçar as balas de noite aqui agora, fi. Pera, cara, eu tô... Tô te ajudando, pô, peraí. Não, pô, peraí, pô. Bora ouvir muito like nesse vídeo, mano, porque deu muito trabalho. Bem, malta, o vídeo já terminou, que eu tenho as ações. Tá pá, incrível, a sério. Foi a primeira vez que eu assisti aqui ao Caracol Raiboso. Sinceramente, gostei bastante e... Vou ver mais vídeos dele. A sério. É tipo... O Enderson Dunes, ó pá, são muito parecidos. O Caracol Raiboso tem grande criatividade. E acho que é um canal que já tem muito futuro, né? Já tem muitos milhões de subscritores. Mas acho que, a continuar assim, ainda terá muito mais. É... Porque os vídeos dele são incríveis. A sério, pá. Eu gostei sinceramente e vou reagir. Vou reagir, não. Vou ver, sem ser em reação, mais vídeos dele. Porque, sinceramente, são vídeos mesmo incríveis. Mas é isso, malta. Foi essa a minha opinião em relação a... Estes vídeos. Neste caso, o Caracol Raiboso. Parece uma pessoa, mesmo, 5 estrelas. Mas já sabe, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Siga e deixe a vossa like. Aproveite se me fosse inscrito e inscrito. E só fui. Obrigado.